Acabou, caô, o Joe voltou, o Joe voltou, voltou, acabou, caô Pois é, meus amigos, Samoa Joe está de volta à WWE Em específico, ele está de volta à Brande Amarelo, o nosso querido NST Muitos ficaram tristes que o Samoa Joe havia se demitido Muita gente gostava dele, inclusive eu gosto pra caramba do Samoa Joe E o Samoa Joe acabou sendo demitido pela WWE Só que ontem, quem estava vendo o NST soube que o Samoa Joe acabou retornando lá na Brande Amarela Até quem não viu o NST deve estar sabendo já, porque deve ter saído em vários sites de notícia E o Samoa Joe retornou à WWE lá, fazendo seu retorno no NST Foi basicamente um segmento onde o Willian Rigo ia fazer um anúncio Muita gente está especulando de que ele ia deixar o comando lá como GM do NST Ou que ele ia contratar uma pessoa nova E aconteceu que o Willian Rigo, quando ele ia fazer esse anúncio, ele acabou sendo interrompido pelo campeão do NST O Willian Rigo foi lá, começou a falar um monte de que o Willian Rigo não ia aguentar aquele comando Do NST, que ele estava certo, começou a meio que intimidar o Willian Rigo Até que acabamos tendo o retorno do Samoa Joe Tocou lá a música dele, o público lá ficou eufórico Samoa Joe veio ao ringue, encarou lá o Karrion Kross E daí, durante um certo momento, o Willian Rigo ofereceu ao Samoa Joe o comando como GM do NST O Samoa Joe acabou negando E ele meio que foi lá e encarou de novo o Karrion Kross E meio que dando a entender que ele queria um atalho shot para o time de campeão do NST E daí, o Willian Rigo foi lá e disse que o Samoa Joe não pôde encostar em ninguém Ao menos que fosse provocado Então, aparentemente, o Samoa Joe, ele será um cara que, inicialmente, ele não vai lutar Aparentemente, né, ele está medicamente já liberado para voltar a lutar Vocês viram pela entrada dele que ele não parece ser uma pessoa que está lesionada Pelo menos, aparentemente, não está, né Então, assim, eu acho que vai chegar um certo momento a ele que o Samoa Joe vai enfrentar sim o Karrion Kross Eu estou muito seios para ver esse combate O meu hype foi lá em cima agora, para ver esse combate aí Porque a gente está usando o Samoa Joe, que é um grande wrestler, né O Karrion Kross é um cara que, se for bem trabalhado em ringue, ele pode fazer um combate interessante Apesar de que, como eu já falei outras vezes aqui no canal O Karrion Kross é um cara que não me atrai muito em ringue Mas com o Samoa Joe eu estou curioso para saber Como é que será a química desses dois em ringue E também não ficou só nisso aí não, sabe Porque além do ponto de que a gente não sabe se o Willian Rigo vai realmente deixar o comando do NST Como GM, o Samoa Joe, ele meio que, tipo, lá no Best Stage, teve um trechinho lá que ele deu um Coquina Clutch Lá no Adancor, no Best Stage Então, assim, o Samoa Joe, ele aparentemente está medicamente liberado para voltar a lutar Porque se ele tivesse rezonado, ele teria feito esse tipo de participação aí de atacar alguns Superstar Então, aparentemente, aí a gente vai ter Samoa Joe de volta aos rings E isso aí deixou eu animado, particularmente, mas não só por esse ponto aí O que animou muitos fãs foi o ponto de que esse retorno do Samoa Joe Dá a entender que a gente pode ter retorno de outros wrestlers Um deles é o Alistair Black, que já tem várias boas aí que o Alistair Black pode estar retornando na WWE De que o Vince McMahon, o mesmo período, desculpa o Alistair Black por tê-lo demitido Que não é a intenção dele demitir ele E também tem o Brawl Strowman, né? Esses dois aí, esses três aí em específico foram nomes que a galera ficou bem triste deles terem sido demitidos Mas isso daí meio que retornou a esperança aí, meio que a luz do fim do túnel De ver esses três wrestlers aí de volta à WWE Um deles já voltou, né? No caso, Samoa Joe Eu fico feliz, cara, da WWE não ter deixado o Samoa Joe ir embora Porque é um grande talento, cara, é um coringa, ele pode ser usado de várias formas, né? Então, fico muito feliz Eu espero que a WWE volte atrás e traga de volta o Brawl Strowman ou o Alistair Black, cara Porque são outros dois grandes nomes que a WWE Eu acredito que ela não pode deixar ele desir em outras empresas Porque seriam grandes perdas da WWE